Não dá para fazer tudo. Não dá mesmo. Ou faz uma coisa ou não faz uma coisa. Não faz empresa de queda e faz muita coisa. Falei, quer saber? Não vou fazer aqui não. É, eu aprendi a fazer várias coisas. É, a gente tem a habilidade de fazer muita coisa. Mais uma? Mas se a gente focar na coisa só, a gente fica... Isso. Vamos mudar só. Olha, eu fiz depilação, manicure, penteado, maquiagem. É, eu fiz curso de cabeleireira. Eu tenho curso de cabeleireira. Eu fiz curso de roba, né? Aham. E também faço curso de verdeiro, trabalho com sol, já faço muita coisa. Imagina para poder se virar, né? Nem para trabalhar com nada. É tipo assim, né? Vamos ver onde é que está o talento. Vamos procurar. Isso aí, vou procurar. Achou? Esquece o que tu fez. Pois é. Então... Aí eu tenho... Tenho muita coisa, mas... Meu rão é outro. Esse teu cantinho te dói? Não, eu tô tentando. Não te atrapalhando o sapato, nada não? Não. É ruim pra... Às vezes, depois que eu corro, fica latejando, sabe? É, porque ele entra bem aqui. Tá bem pra dentro, né? Tá. Eu vi aí que é uma operação pra dentro. Vou tentar tirar. Aí não dá. Tem que fazer uma coisa só. Tem que fazer uma coisa só. E você trabalha com os férios há muito tempo já? Não. Não? Não, pouco tempo. É. Uns dois anos. É, tá bom. É? É. Porque muito tempo pra mim é mais de dez anos. Não, pô. Dois anos é... Dois, três anos. Já passou da experiência, né? Já há muito tempo. Meu, se você faz uma palavra com muita frequência, né? Uhum. Um mês já é suficiente pra você ficar... Crato com o que você faz. É. É, porque também depende. Quando você faz o que você gosta, né? É. Ó. Que dá um bom, gente. Eu tô te falando. Você não tá te doendo. Não tá não. Tranquilo. Que bom. E também nem doeu, poxa. Ah, pra ti não dói não. Só no talento. Só no talento. Só no talento. Mas aqui o Rio... Eu só fico aqui por causa da minha clientela mesmo. É, né? Mas aí depois eu fico pensando... Mas será que eu fosse pra outro estado e também fizesse o que eu faço aqui? Tipo, a divulgação não daria bom? Não, acho que dá, hein? Mas aí eu fico com pena. É. De largar o povo que eu conheço aqui já. Você tem vontade de voltar pra sua cidade ou quer ir pra outro lugar? Sei lá, eu queria ir pra outro lugar. É. É dispensado. Começar de zero é difícil, né? A gente sair da zona de desconforto também da gente, né? Exatamente. Complicado. Porque aí você começa tudo de novo. Porque aqui eu tenho uma clientela boa, sabe? Aí você começa tudo de novo. É. Assim, não vai ser do zerão, né? Mas... Mas sei lá. Você tá dentro do teu habitat, né? É verdade. Pra sair é difícil. Mas não sei. Tem uma conhecida que ela começou a fazer... Também ela tinha receio de sair, né? De onde eu morava, lá em Campinas, né? Uhum. E ela fazia a unha, né? Aí tava bem no início da unha de gel e tal, né? Sim. Ela começou a divulgar, mas não tinha... Nem existia muitas redes, né? Tinha mais Facebook na época. Então ela começou a fazer curso, divulgação de curso. Pô, a unha foi embora. Aí viaja pra caramba, dá por fora, dá curso no... Mais do que no Mercosul, né? Pô, tá super bem. Uhum. Mas não, não. Paulo, você pensa, de repente começa a fazer uns cursos aí, meu. Pessoal pede muito pra... Negócio de curso, mas aí... Eu começo a fazer. Não... Uma forma de você ver. Ainda não olhei, assim, pra esse lado. Não parou pra olhar? Não. Não sei se seria... Uma boa ideia. E na área da podologia, você só... O certo é você dar curso só pra galera da podologia. Ah, é? É. E aí, daquele jeito de fora, que não fez nada, que não fez nada. É, aí... Aí vem... É... Bastante. Quem procura muito pra curso é manicure, querendo aprender só a desencravar a unha. Não quer estudar, fazer um curso técnico, sabe? Isso não é complicado. Aí eu não vou ensinar. Entende? Isso aqui não é pra... Pra amador. Você tem que saber o que tá fazendo. É, não é qualquer pessoa que vai colocar a unha. É, não... Isso aqui não é só desencravar a unha. Tem várias outras coisas. Sabe? Tem várias outras coisas envolvidas. Então... É, querendo, não vai gerar uma concorrência, né? Pra você também, né? Não... É, não. Eu não penso por esse lado. Eu pensaria, sabe por quê? Não. O cara vai querer tomar o meu cliente? Lógico, o cliente vai vir em você em dependência da situação, né? É, não. Eu já... Nisso aí, não. Eu só penso mesmo nesse lado. E tipo assim... E pra você... É... Podologia, você tem que estudar no instituto, onde seja os técnicos. E é um tempo? É um tempo? E... Dezoito meses. Ah, é bastante, gente. Muita coisa. Tu acha? Ah, muita coisa, pô. Achei que era um curso de seis meses, oito meses. Não, é curso... Pô, dezoito meses, ano e meio. É curso técnico. Ah, então é um tempo, pô. Não dá pra fazer isso. Entendeu? Então, assim... Eu não... Eu não me aliaria a algum instituto pra dar aula. Ah, é verdade. Porque eu acho que não recompensa. É, né? No final das campanhas não vale, né? Não vale, ganha muito pouco. É verdade. É, eu via quando eu fiz, por exemplo, os cursos que eram deveres, eu via as professoras e eu ganhava merreca pra dar aula. É? Isso. Isso, né? Ficamos falando. É. Tipo assim, a não ser que, tipo, você não tenha cliente, aí você... Vai pra lá. Você vai pra lá. Mas eu que tenho minha agenda cheia, eu vou sair daqui e deixar de ganhar. Ah, não dá, não. O dia inteiro eu trabalhando aqui, rendendo pra ficar dando aula. Não, não dá. Não, não é... Eu lembro que ela ganhava, acho que era, cara, acho que coisa de 15 reais a hora. Tipo, não é uma ideia, sabe? É, hoje em dia deve ser mais, mas... Meu, muita coisa. Pouco coisa, né? Fala sério. Não dá nem pra comprar uma quentinha. Enfim, tem aquela parada também de, ah, o sonho, né? Uhum. Amo fazer aquilo. É, aí isso é diferente, né? Aí sim, mas eu não amo, não. Eu não amo isso não, gente. Eu também não sei se eu seria uma boa professora. Mulher, não tem paciência, não? Não tenho muita coisa, não. Porque tem pessoas que você tem que ter a paciência, né? Tem pessoas que são mais devagar. E aí, como eu sou... Exatamente. Como eu sou uma pessoa agitada e eu consigo aprender muito rápido, assim, eu olhei, eu vi. Pra mim gravar as coisas, não. Mas pra mim olhar um troço, tá fazendo eu aprender rapidinho. É, rapidinho. Ainda mais na área que eu tô, né? Então, geralmente, quando a gente é assim, a gente não tem muita paciência com os outros. Aí eu não sei se eu teria essa paciência de ensinar. Ou então, tipo assim, ah, professora, eu fiz aqui, olha. Eu falei, não presta, tá tudo cagado. Pode tirar. Entendeu? Aí eu não sei se... Menos que tem um jeito de falar, né? É, eu não sei se isso também ia ser legal, entendeu? Se eu visse uma pele... Não tá legal, não. Reprovada. Não passou na prova. Ué, mas é só isso aqui. Pois é, não passou, não. Não tá legal, não. Não tá legal, não. Vou ter que estudar mais dois anos e meio. Cara. Não ia passar só porque pagou, entende? Tipo, você vê a professora falar que tua colega não tá legal, mas passou. É. Se não tá legal, o que que passou? Pois é. Tem muita coisa. Tem que sair sabendo o que que tá fazendo. Pelo menos, né? É, porque senão depois acaba destruindo a profissão da gente aí fora, entendeu? Uhum. Fazendo um serviço que não é legal, aí a profissão fica mal vista. Pois é. Mas infelizmente não tem como. Eu vou falar com o dentista, já pensei, ó. Tem muita gente boa no mercado, mas tem muita gente ruim também, né? Nossa senhora. Tem muita coisa, né? Então, a gente... Mas não tem como a gente... Não dá pra saber, né? Não dá. Assim, tem muita gente, por exemplo, que a gente vê também na parte do dom, Muita gente que é boa de rede, né? Rede social. Uhum. Só que o cara não é tão bom no que ele faz. Só que quando ele convence bem na rede... Na rede, é isso aí. A galera vai... Só que vira retratamento pro outro doutor, né? Porque daí o paciente tem que voltar e tudo mais. Então tem muito isso também, né? Exatamente. Aquele cara que nem é bom de venda, mas é bom de mão... Sim. Não se dá bem porque não chega na rede social e não consegue falar. E hoje tudo é rede social, né, gente? Tudo é rede social. Pra tudo. Hoje em dia a galera tá ganhando dinheiro bom aí, é varrer na casa. Olha lá, é isso. Cê viu? Tem muita gente no dia a dia, né? Dia a dia agora, tá febre. Só que aparece na minha... É, foi o... É a gente arrumando casa, porque eu curto algumas colegas que fazem, aí aparece. Eu vi aquele Ramon lá, ele começou assim, né? Sim. Eu vejo o Ramon também. Ele começou mostrando o que ele fazia ali, e é super empenhado. Ele faz muita coisa... Assim, né? E desde lá de trás. E hoje ele fala que ele consegue viver só disso, né? Sim. Porque na hora que ele começou, ele trabalhava até num restaurante na praia, né? Isso. Procurava num quiosque na praia, né? Aí ele mostrava a rotina do trabalho. Eu acho legal que tipo assim, são pessoas que você vê que não tem nada. Às vezes, né? Mora num barraco. Você já viu aquele garoto que mostra que come a pé de frango? Você já viu esse? Não. Não, nossa senhora também. Ah, de calma, eu fui no Quirana, né? De mostrar, tipo, pô, hoje eu vou fazer churrasco em casa. Aham. Aí eu vou fazer com pé de frango. Baraça. Caraca, o cara tá super bem, viu? Entendeu? Aí são assim, essa galera que nunca ninguém ia ver o talento delas... Sim, sim, sim. Ia ser alguém na vida. E hoje a internet tem isso. Você mostrou lá, a galera gostou. Eles conseguem ganhar um dinheirinho com os vídeos, né? A visualização. Aham. É legal isso. É muito bom. E esse mesmo garoto, ele fala, tem um vídeo dele gravando e os amigos dando risada dele. Ele falou, ó, em dois anos eu quero estar com tantos seguidores, eu quero estar assim, 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 sabe? Ele continua fazendo os vídeos fingindo que ele não tem nada, né? Aham, porque foi aquilo que... Foi aquilo que rendeu pra ele e que tá rendendo até hoje. Então assim, tem muita visualização por conta disso, né? Uhum. E ele mantém essa... Esqueci o nome dele, rapaz. Não lembro o nome dele. Mas enfim, ele faz isso aí. Aí ele fala... Ah, vou pescar no balão aqui pra pegar um peixe pra comer. Você não sabe desse jeito? Pessoal gosta. Caraca, gente. Aí, assim... Mas sabe por quê? Porque as pessoas, elas gostam de ver a desgraça do... É, exatamente. Ninguém vai assistir vídeo que você tá assambando o dinheiro. Pois é. Quem vai? É. Ainda vai desgraçado, rico desgraçado. Pois é. É isso aí, ainda começa a te colocar no sucesso, né? É. Porque acha que o rico, sei lá, o rico... As pessoas, às vezes, tem uma impressão do que o rico, ele é safado. Mas não sabe que o cara lutou, trabalhou, cada um tem a vida que merece, né? Mas se eu fosse rico, eu jamais entraia no submarino, hein? Nunca que eu entraia em aquele lugar, gente. Tá maluco? Gente, como que pode? Eu acho que vai dar ruim aquilo ali, hein? Não, já deu já. Já acabou o oxigênio. Acabou agora. Nove, nove e meia, acho que deu. Não, não precisa nem o oxigênio acabar pra morrer. Eu já tinha morrido já na primeira hora. Já tinha morrido, já. Com certeza. Pânico. Nervoso já, né? No pânico, né? Uhum. Mas eu acho que não chegou nem... Acho que deu aquele problema de pressão mesmo. Uhum. Pô, e disse que eles assinaram o termo, dizendo que poderia dar ruim. Sim, tinha lá várias vezes a palavra morte no contrato. Cê é doido. Nunca que eu ia entrar em lugar. Nunca. Gente, tanta coisa boa pra ver. Vem pra cá. Vem pra cá pro Rio de Janeiro. Nunca que eu ia entrar em lugar. Nossa, muita pele que tu tinha aqui, hein? Tinha muito, né? Muita mesmo. Meu pé tá até leve. Fica bom, né? Tinha uns três quilos de pele aí. Caraca, meu. Tu ficou com medo de doer? Não, por que não? Por que não? É que o pessoal acha que dói. Qualquer coisinha que eu ponho lá, gente, isso dói demais, não dói? É, né? Parece, né? É. Eu acho bonito aqui quando você coloca o ácido e daí sai a pele. O teu era bom pra isso. Ficou só dando. Caraca. O teu é bom, mas aí hoje pode te arder um pouco se a gente colocar. Ah, então tá. Deixa eu passar. Sabe? Aí tu tem que vir um dia só pra colocar o ácido e outro pra tirar. Passear mais na penha. Mas olha só, aí tu tem que usar um antifúngico aqui, tá? Tá. Tá levinho até. Aí eu vou até já pôr um pouquinho pra já ir matando. É, tinha um fúrgico, né? Tava amarelo, né? Uhum. É, foi o que eu vi, eu vi o vídeo e falei, caraca, meu pé tá igual. Aí que eu fui lá e vim terminar pra entrar lá. As pessoas, elas vêm muito assim, por associação de... Do que cê tá vivendo, né? Isso. Por exemplo, pô, olhei lá a unha amarela pra comer a unha amarela, é fumo também, pô. É, tipo assim, as pessoas, ela, nossa, igual a minha unha, vou lá. É, foi isso. Aí marca pra mim. Eu bem olhei a unha amarela do cara, da mulher, acho que eu tô falando, né? Aí fica, minha unha tá assim. Aí cê bem fala que é fumo, né? Não sei o que. Ah, não é igual. E a tua tá bom ainda de, tá, tá, tá pouco, né? Não é, não é. Pô, eu vejo que cê anda quase a unha toda, né? Come a unha toda, se você não cuidar. Caramba, gente. Aí as pessoas... Mas assim, a unha volta? Volta. Volta, assim, é não... Sim, demora, porque é o crescimento da unha, né? É. Mas pô, tem uns que levanta a unha, né? Fica a banca toda. Toda, é. Tem que ser um talento, Felipe. Eu já não tá lento agora, olha. Esse cantinho tá mais dolorido que o outro. Tava, né? Nossa, essas cantinhas são muito fundas, não sei como tu não... Tu não já teve problema neles. Olha lá. Eu já tive uma encravada, já. Já? Na adolescência, passei uma encravada. Olha lá, ó. Esse tá grande, né? É. E essa ponta tava toda pra dentro. É até CPF esse cantinho, né? É. Caramba. E embaixo desse cantinho sempre tem uma pele, sabe? Oi? Embaixo desses cantinhos sempre tem uma pele muito endurecida. Que é o que dói mais. É, que fica dolorido, né? Uhum. Quando eu saio pra comer de manhã... Quando eu volto pesando, tá lapejando pra desses cantos aí. Tô, imagino. Tinha um bichinho também hoje, ontem. Ele queria vir do aeroporto direto pra cá, porque depois ele não sei pra onde, o voo dele atrasou. Ih, tadinho. Aí eu, poxa, não tem como eu te atender, porque... É. O horário que tu marcou, eu deixei pra você. E acabou que você não conseguiu chegar e depois eu não tenho mais horário disponível. Pois é. O bicho nem me respondeu mais, mas ele tava doido. Sério? Imagina. Pra fazer... Depois passa que ele ia pra Brasília. Eu fico com pena, mas... Fazer o quê? Não sei de onde que ele era. Acho que sim. Ele é recente? É? Acho que sim. O pessoal de fora também? Ou não? Às vezes sim. É, acontece? Às vezes acontece de estar por aqui, né? Já atendi do Chile. É mesmo? Calma, gente. Tinha um casal aqui. Do TikTok? Aham. Caraca, gente. Que beleza. Aí eles mandam mensagem pra mim, aí eu sempre respondo, né? Aham. Dá pra entender alguma coisa, o que eles falam. É, né? Mas tão difícil, né? É. Aí eu falei, tá, mas eu tô no Rio, você de outro lugar. O DDD, né? Um monte de número. Um monte de número diferente, né? Não, estamos aqui. Falou que tava no Rio, passeando, tá? Então vamos marcar. E marcou, aí veio o casal aqui. Caramba, que legal. Muito corajoso. Sério, e a unha? A unha, todos os dedos tinham fungos. Sério? Caramba. Tá lá no TikTok a unha dele. Todas as unhas. Ele não tinha mais unha, eu tirei tudo. Sério? Só tinha fungo. Mas gente boa, ele e ela, ela só ri. Ela só ria. Nossa, muito gente boa, eles. Muito legal. Mesmo assim, eu sem entender nada do que ele tava falando, nem ele entendendo muito, a gente conversou aberto. É, deu pra conversar? Deu pra conversar. Ah, e aquilo tinha sido bom de colocar um ácido ali pra matar, mas aí... Ele trabalha, tipo, na Petrobras de lá, sabe? Não sei como é que... Entendi. Trabalha com minério, com... Com essas coisas assim. Entendi. Aí ele tinha vindo de férias, passear com ela. Tem um aqui que é vindo de Minas, só pra fazer o tratamento. Sério? Falei, minha filha, em nome... Eu fico, assim, até sem graça, porque... Só pra fazer um tratamento. De um. Tanto padolo por aí, gente. Mas enfim, quando a pessoa via o vídeo, ela meio que tem uma... Uma coisa assim, e quer fazer só se for contigo. É, mas é. Mas é isso mesmo. E você faz um tempo já? O quê? Você faz o digital aqui? Faz um tempo já? Ah, é, desde que eu comecei a fazer os vídeos. Ah, deve fazer uns dois anos também. É, faz o tempo de... Ficou muito bom, né? Que logo no início da profissão, eu já descobri os vídeos. Que era legal fazer vídeo. Entendi. É porque é satisfatório, né? É. Tem muita gente que pode olhar essas coisas, né? É, e tipo assim, eu vi os vídeos dos outros, eu gostava de ver, mas eu não imaginei que um dia eu fosse eu fazer os vídeos, sabe? Aham. Eu não imaginava. E hoje é você que faz. Foi tudo por um acaso. O seu todo vídeo você posta, aparece pra mim lá. É? Toda vez. Agora aparece. Vem lá. No TikTok? Aparece mensagem ainda, é? Não é mensagem, é amigos, né? Ah, sim. Tem meu canal também no YouTube. Você também tem canal? Tem, me se inscreva lá, homem. Vou ver lá. Tá batendo 17k. É novo também, ele. Oi? Ele é novo. É. Quer ver? Só tem 17k. Ó, amigos. Vai aí, amigos, ó. Tá vendo? Aparece aqui, amigos. É, esse eu postei hoje, de manhã. Vai aí, ó. Aparece aqui, amigos. Aí, parece o... É, aparece tudo que você segue. É. No talento, ó. Vai. Esse aí, não sei se eu potei. Acho que o de ontem colocou. O de ontem que eu coloquei. Colocou. E eu vi aqueles vídeos no YouTube. Dá um trabalho pra editar, né? Ah. Dá, dá? Dá. Dá porque eu edito pro YouTube, edito pro TikTok, edito pro Instagram. Tudo é edição diferente, sabe? É, cada um é um, né? Cada um é um formato, né? Da imagem. O tempo de exibição também é diferente. No YouTube, geralmente, eu coloco o procedimento completo. Ah, você coloca tudo. Isso. No TikTok, eu boto só as melhores partes. Entendi. E no Instagram mesmo, é só uma... Uma pincelada mesmo, porque lá é pouco tempo que você bota no Rio. É, não dá o tempo, né? É, só 90 segundos. No TikTok, você coloca mais... Você coloca aquele pra ser monetizado, que é a partir de 3 minutos, né? Sim, sim. Tem que ser, né? Eu coloco 4, 3 minutos de... Ah, tem... Até pra vocês verem um vídeo mais completo. Uhum. Mas já no... No YouTube dá pra colocar tudo, né? No YouTube dá pra colocar tudo. Nossa, quanta pele. Como é que você aguentava, rapaz? Pois é. Pele demais, né? Demais. Eu tô tão pesado, tá? Tô até sentindo pele leve aqui, ó. É. Muita coisa. E sapato o tempo todo, né? E tu usa sapato social também. Social, é. Social, no caso, chinelo. E... Corrida, essas coisas aí. Coloca o tênis também pra correr, né? Olha isso. Pô, tá... E não machuca, viu? Não machuca. Tá lindo. Um talento mesmo. Um talento. Tem que ser no talento. Tem que ser. Vai ver no teu vídeo, que eu vou postar lá. A pessoa vai ficar... Ah, tá doendo. Isso dói. Tá doendo nada, gente. Meu Deus. Agora, quando tem aquela parte que às vezes tem um sanguezinho lá, e aí eles... Eles tiram, né? Eles tiram. Aí dá uma raiva. Pois é. E o que a galera gosta é aquele, né? É. Vocês gostam de ver aquele pedação de unha saindo. É. É verdade. Eu não gosto de trabalhar muito com sangue, mas só de tá vermelho assim, ele já tira. E já desqualifica, né? É. Tá com a ajuda. Tem tanta coisa fria lá que eles precisam fazer, pô. Exatamente. Então, é isso que às vezes eu boto lá no recurso, poxa. Às vezes é só porque tá um pouco vermelho, sabe? É. Aí, pô, o vídeo às vezes com já um milhão e meio, dois milhões, cinco milhões, eles vão lá e desqualifica. Pô, sacanagem, gente. Pô. É a coisa que eu não fico, assim, fixada naquilo. Ah, eu sei que a qualquer momento pode desqualificar realmente. Já tô preparada pra não surtar, né? Se eu surtar, como é que eu vou fazer as unhas num talento? É, não dá, né? Não tem. Mas, assim, é um trabalhão, né? Pô. Lógico que o que a gente ganha lá é, tipo, assim, é um a mais, né? Uhum. Mas, quando tu já pega o gostinho ali e tá acostumado, quando desqualifica qualquer um de um milhão, tu já fica... Caraca. Fica revoltado. Aí, depois a gente fala, aí, para com isso, isso é... Tu não ganhava nada com isso, agora? Pois é. Não, mas é bom que também vem... Não, tem que ter isso na mente, senão tu fica meio pirada. Senão você fica capitulada, né? É. Prontinho, gente. Até o próximo vídeo, hein? Prontinho, gente.